Bom dia! Flagmas dia 14! Hoje é dia 15? Flagmas dia 15! Estou aqui em São Paulo já, são sei lá, cheguei 5h50, daí peguei metrô. Calma aí, tive que era só... 6h51, nunca acordei tão cedo. Vou comer fonte de queijo que eu comprei no metrô. Gente, São Paulo é muita gente. Quando eu estava na Estação Luz, veio aquele mundaréu de gente, assim, de um... Muita gente, 6h da manhã. Enfim, vou comer. Chegamos na mecânica, tá escuro aqui. Ó, mas tá cheio de carro, estamos esperando pra fazer uma avaliação no carro. Porque o meu irmão bateu o carro, e ele não viu isso até hoje, faz tempo que ele bateu o carro. Mas não foi feio, vamos ver, nem eu vi a batida. Vamos ver. Ih, acabei de ver. Foi aqui, ó. Mas não foi muita coisa, não. Hora do café da manhã, 2. Aquele pão de queijo não estava muito bom. Viemos no Rei do Mate, quer dizer, no Rei do Mate. Compramos pão de queijo, meu irmão tá se escondendo, não sei porquê, nem vou filmar. E peguei mate, e meu pão de queijo tá aqui. Viemos pra Livraria Cultura. Gostei desse livro. Gostei. Gostei desse daqui também. É bem fininho, mas parece que é bem legal. Meu sonho é fazer uma volta no mundo. Cheguei. No destino da viagem. Quero tudo. Oh my God. Hoje está a correria. Ah, onde é o Noriko? Não sei. Hoje está a correria. Eu pensei que a gente ia só no mecânico, eu saí de pijama mesmo. A gente está no shopping agora, vamos ver. Star Wars Rogue One. Estamos no posto, porque um carinha falou que o nosso pneu estava murcho. E pelo que eu vi da janela, está tipo, muito murcho, arrastando no chão já. Não, nem grava. Vamos gravar, estou gravando já. Ai, ai, ai. Derrubei. Quando anda, ele está saindo daqui já. Mas eu não estou entendendo. Tipo, ele estava, ele estava bem, ai, não sei explicar quando anda o carro. Estou agora sim, sem pijama, arrumadinha, bonitinha. Se eu trouxe roupa de verão, está super frio, chovendo aqui em São Paulo. Mas eu vou lá na Liberdade, comer, crepe, eu acho. Eu vou filmar isso daí. Já estou na casa do meu irmão, na casa, no quarto. É uma pensão. Está uma bagunça, não vou mostrar para vocês, por isso que eu estou aqui na parede. Só tem aqui a minha bagunça. Ah, comprei um líquido de lente. Bem interessante essa compra, né? Comprei um monte de coisa da Lush. Só que eu não vou mostrar hoje, porque está tudo embalado. E eu não quero fazer bagunça, mas, tipo, é caro. Gastei trezentos e poucos reais só em coisa para banho. Mas tem presente também, comprei presentes de Natal. Comprei para minha mãe também. E eu estou falando baixinho, porque tem gente ali no quarto do lado. E tem cachorro também. Está bem tarde, cheguei aqui, 11 horas. Meu irmão está aqui, ele está na casa do amigo dele. Eu vou editar o vlog mesmo agora. Tenho que começar a editar. Aqui o notebook. Ah, não, esqueci de tomar remédio. Olha só, eu tenho que tomar essas cápsulas de ômega 3 por causa do meu trigo. Ah, eu já comi o cookie, mas... Então, hoje eu fui no cinema com os amigos do meu irmão. E, olha, eu ganhei cookie da Mariana, que é amiga do meu irmão. E ela disse que ia assistir meus vídeos. Então, obrigada de novo. Não filmei lá no cinema. Ah, não falei sobre filme. Gostei do filme. A gente assistiu Rogue One, Star Wars. E eu gostei, mas é muito triste. Não vou falar porquê, mas é muito triste. Só não gostei disso, que é muito triste. Pensa em alguém que está morrendo de frio. Morrendo de sono. Esse barulho é a porta do banheiro. O vento fica fazendo barulho e eu morri de medo. Eu estou com a coberta do Totoro. Estou com o molho, estou no meu irmão. Estou de pijama. Está muito frio. Esse barulho é muito, dá muito medo. Meu nariz está congelando. Eu estou morrendo de sono. Terminei de editar aqui o vlog, mas estou atrasada. Eu estava editando assim. Deu de mim. Deu de mim. Deu de mim. Deu de mim. Mas vamos ver como é que ficou, eu não sei. Enfim, eu não sei se eu já terminei esse vlog aqui, mas eu acho que não. Ai, é muito bonitinha essa toquinha no Totoro. Amanhã tem mais. Boa noite. Beijinhos. Tchau. Buenos dias. Vlogmas de 16. Vlogmas de hoje vai ser junto com o vlogmas de ontem, porque... Ah, não sei. Vai ficar só um vlog lá de São Paulo, porque não deu tempo de editar ontem também. Nós temos muitas coisas para fazer aqui no quarto do meu irmão. Empacotar tudo e colocar no carro. Mas acho que... Quando a gente vai fazer isso, Seide? Hoje ou amanhã? Hoje, né? Não sei se vai dar tempo hoje. O quê? Ninguém dorme até o final. É, tipo, a gente vai sair, a gente vai indo para o karaokê daqui a pouco. Nem tomar um café da manhã. Quer dizer, são quase meio dia. Onze? Quase onze. O meu café da manhã foi Yoko. Eu sei, eu não posso comer besteira, mas não tem nada de comida aqui. Cheguei no karaokê. Que legal, isso me lembra muito o Japão. Sério, é igualzinho o karaokê do Japão. Que legal, e a gente vai cantar músicas japonesas, né, Seide? Você vai cantar músicas japonesas? Eu vou tentar cantar. Onde está? Ah, não, não é igual do Japão. Do Japão era mais moderno. Mas aqui é uma cestinha. Tem aqui, não, velho. Ah, é igual do Japão. Olha, é um tablet. E aí você escolhe a música. Posso começar com... Ah, está tudo em japonês? Eu não vou saber ler. Ni, ni, ni. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. Aqui é artista e anime. Não. Aqui é artista e anime, aqui é música. Você pode escolher por dois dois. Vou por Katkin. Ah, apareceu aqui. Olá, você está me mexendo nos aparelhos? Você que escolheu esse, já? Aham. Que rápido. Seide, vai cantar. Canta mais alto. Canta mal, é de família. Está tudo em japonês. Olha. Você acha que eu canto muito mal? Você não tem ritmo, Nari. Tipo, não tem problema ter voz. Mas você canta fora do tempo. Tá bom, vou cantar no tempo agora. Essa música eu acho que eu sei. Vai, essa todos os japonês conhecem. Eu acho. Tem música brasileira também. Eu errei o ritmo 5. Mas não começava certinho. Ah, não. Ai, eu amo essa música. É antiga. Anime agora. Vamos lá. Eu não sei, mas vamos lá. É muito rápido. É muito rápido. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonada por você. Chega de liberdade. Chega de metrô. Agora a gente está indo para o shopping. E eu estou com medo que ninguém vá para o encontrinho. Gente, se ninguém for... Se ninguém for, pelo menos você vai estar lá. A gente almoçou. Comemos muito, muita comida. Muita sobremesa. Estou bem cheia agora. E... Troquei a película do celular. Agora estou com uma película de vida nova. Que é essa. E foi só isso que a gente fez na Liberdade. A gente fez mais alguma coisa? Não. Não. Cheguei no encontrinho. Eu achei que não ia vir ninguém. Diga oi. Oi. Diga oi. Oi. Laca oi. Laca oi do vlog. É vlog. Oi. Aí, gente. Que legal. A Monique tem um canal. Fala aí. Oi, gente. O meu canal é Monique Araújo. Se inscreva lá. É, se inscreva lá. Se inscreva. E do Ti também. O meu é Titi 22 e também meu irmão, que é Lu Kian. Tem C, K, Y. Isso aí. Se inscreva lá, gente. A gente está aqui na rodinha agora. Sentado. A Karen Popa chegou. Ai, que linda. Vou mostrar a Ana também. Calma aí. A Ana está tímida, mas vai aparecer. Diga oi. Oi. A hora dos beijinhos. No último vídeo eu não mandei beijinho, gente. Me perdoem. Mas, então, eu perguntei qual era a meta para 2017 de vocês. E, pelo que eu vi, a maioria disse que é ser saudável e emagrecer e tirar boas notas. Então, sério, foi tipo a maioria mesmo. Então, tamo junto, gente. Menos tirar boas notas, porque eu já saí da escola. Mas, ser saudável e emagrecer, sim. Então, beijos para a Ken e a Carla. Beijinho. Ah, e obrigada também pela dica de vocês que me deram para baixar os Trigli. Vou seguir. Vou comer chia. Vou tomar chá de hibiscos. Que mãe que vocês tinham falado. Várias dicas. Vou fazer isso. Ah, ômega 3 também. Beijinhos para a Mi Soares. Que a meta dela é ser mais obediente. Beijinhos para a Gabriele Ferreira. Beijo. Beijinhos para a Kawane Leuque. Beijo. Beijos para a Carle Rani Fofa. Beijinho. Para a Daniele de Melo Nogueira. Beijo. Beijinhos para a Sarinha Silva. Beijos. Para a Beatriz Oliveira. Beijinho. A Rabonáticos perguntou cadê meu carro. Então, meu carro estava com o meu irmão de São Paulo. Mas agora ele está de volta. Na verdade não era meu carro. Sempre foi dele. É o que usava. Beijinhos para a Lulu Fontes. Beijos. Beijinhos para a Paula Rimitsu. Beijo. E parabéns atrasado para o namorado da Paula. Davison. Parabéns. Beijinhos para a Letícia Domingues. Beijinho. Beijos para a Ju. Xavier. Beijinhos para a Maritim. Beijo. Beijinhos para a Amanda Cedrez. Beijos. Beijos para o Marcelo Garrido. Beijinho. Beijinhos para a Júlia da Fonseca de Souza. Beijos. Beijinhos para a Cris do blog da Cris. Tem que ser rápida. Está acabando o espaço na memória. Beijos para a Camila Rosa. Beijo. Beijos para a Isabela Alves. Beijinhos. Beijinhos. Ai, ai, ai. O espaço na memória tinha acabado e eu fiquei falando, falando um tempão. Mas então, últimos beijos. Beijinho para a Helena Braga. Beijinhos. Para a Nathalie Estefani. Beijinho. E para a Bruna Cotrim. Beijos. E é isso, gente. A pergunta de hoje vai ser... Espero que eu não esteja com a mão no microfone. Eu acho que não. Então, a pergunta de hoje vai ser o que vocês fazem no dia do Natal, do dia 24 para o dia 25. Se vocês fazem festinha ou se vocês ficam em casa. Quero saber. Coloquem a hashtag e manda beijinho. E é isso. Eu estou super atrasada nos vlogs. Me perdoem por isso. Acho que faz dois dias que eu não posto vlog, mas estou editando tudo rapidinho para postar para vocês o quanto antes. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei para mim. Se inscreva aqui embaixo. Mil beijinhos para quem assistiu até aqui. Tchau.